Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom tropa, hoje iniciando mais um cervejãozinho FURI aqui, né bem? Ó, vou pegar um... fazer um bastãozinho aqui, galera Então não quero gastar meu facão agora, vou resgatar ele, mas não vou gastar agora não, tropa O facão que eu falo, tropa, é aqui do patrocínio, tá? Deixa eu já até resgatar logo aqui Eu não gosto de resgatar no começo, galera, por causa da vida aí, senão eu acabo usando sem querer Na verdade, querendo, né tropa? Eu acabo usando querendo, mas sem precisar, o que eu quero dizer, né? Bom, eu nasci longe daqui, galera, onde eu nasci lá, ó Lá perto do posto, só que eu nasci perto do posto, mas não tão perto assim, né tropa? Então até que eu chegasse lá no posto, geralmente tem umas pessoas... Tem uns patinotes que dá sorte de nascer em frente ao posto, galera Então pode ser que eu gasto tempo indo lá pro posto E chega lá, já tem gente que já pegou as caixas, já pegou tudo, tá, galera? E pode ser que eu não ache nem SMG nem nada E depois, pra mim, voltar pro meio do mapa aqui demora um pouquinho, né? Então eu preferi dar liberação, galera, tentar nascer em outro lugar melhor, né? E eu nasci aqui em frente à Biltro, ó, praticamente em frente aqui, né? Bom, falta achar uma massa aqui, galera, e resistor, né, pra mim fazer cartão, ó Já achei seringa, se não achar máscara já não importa, só o resistor já tá bom Já tem seringa, né, galera? Dá pra mim ir lá fazer o cartão Olha, ó, já sei o resistor e uma máscara Perfeito, pronto Perfeito, bem, perfeito É muita sorte, Petinovski Vamos ver o que tem aqui Como é que tem um facão? Ah, outra máscara, bom, boa Já vai ajudar, já vamos ali dentro logo pegar uma caixa Aqui na Biltro, galera, dificilmente... Tem outra caixa aqui, já vou pegar logo Aqui, ó, outra máscara Aqui na Biltro, galera, dificilmente alguém vem aqui rápido, né, fazer cartão Por quê? Porque tem a Bandit Camp lá, né, galera? E tem também a Harbour, né, que é o melhor lugar que tem pra você nascer, galera Lá você nascer, pode ter certeza que você vai sair de lá com pelo menos uma semi-automática, galera Se você não achar um SMG, pode ter certeza que pelo menos uma semi-automática você vai achar nas caixas de armas, tá? É... E lá na Bandit Camp você pode não achar, mas você acha sempre um refinador de óleo Ou alguma coisa muito importante também, galera Perneiro de ferro, bota de ferro, capaça de ferro Alguma parte da roupa de ferro, né, galera? Vamos bugar o Avenge com... É, o Avenge, né, o Mutante EG Vou dar ele aqui rapidinho Dá pra passar lá sem ele, sem tomar a pancada dele, galera Só que eu não vou arriscar, não E eles, ó De novo aqueles caras do Jair ali, ó Foi eles que pegaram a medalha do outro servidor lá Aí veio o clã de boot e arrancou a medalha deles lá, né Ó, aqui tem umas caixas também, galera Só que é muito azar, galera Eu tenho muito azar pra essas caixas aqui Eu dificilmente consigo pegar uma SMG Eu até pego, mas depois que eu já tenho, né Ó, peguei o cartãozinho já verde aqui Primeiro eu vou fazer a sala lá dentro, lá, galera Onde vai pra sala roxa Tem bastante caixa também Tem uma caixa de arma lá no fundo Então eu vou primeiro pegar essas daqui Pra depois fazer a sala verde, galera Por quê? Porque às vezes eu faço a sala verde Demoro fazendo a sala verde ali E quando eu venho aqui pra pegar essas caixas É... Alguém já vem aqui correndo também Já tira o resistor E eu fico preso aqui dentro, tá? Então primeiro eu passo matando os boots Tipo assim, ó E zumbi, né E depois eu volto pegando as caixas É pra ser mais rápido, tá? Porque senão pode demorar, trovo Se demorar aqui 5 minutos você fica preso Porque os caras vêm aqui e tiram o resistor E não tem outro jeito, né, trovo? Mas eu não tenho baixo Não tenho cama Não tenho nada, galera O certo é você fazer uma cama Só que você demorar Aí alguém vem aqui na sua frente e já faz, né? Vou nem olhar se tem coisa na sala roxa Que não tem O servidor acabou de começar, né, galera? Lembrando, trovo Essa estratégia que eu uso aqui, galera É 1 hora da tarde, tá, trovo? Eu fico ali O servidor abre 1 hora da tarde Servidor BR E eu fico ali 12h59 Fica ali, galera Atualizando o servidor, né Pra tentar ser um dos primeiros a entrar Por isso que eu entrei no servidor Já dou liberação Tento nascer em algum lugar Estratégico, né, trovo? Em pegar loot Aí depois não, galera Depois é os clãs que dominam, né, galera? Que jogam de clã, hein? Aí começa a dominar A sala de cartão Fazer esse tipo de coisa Aí não dá pra você Pra quem joga solo É impossível, né, galera? Não tem como Ó, já achei uma SMG Boa! Finalmente, trovo Só foi falado a SMG, ó Só falta achar uma mira ali agora Também na caixa de arma, né? Morre logo seus zumbis desgramados Sai daqui, sai, sai Eu tô com medo, galera Eu tô com medo de ficar preso aqui dentro Opa, não achei a mira não, galera Mas achei uma boca de arma Pra SMG já melhora um pouquinho, né? Eu já tenho a skin dela Que aumenta 6 de dano E essa boca de arma Se eu não me engano Ela aumenta mais 2 de dano, né? Beleza? Já tirei a... Tinha uma pistolinha também, galera Tirei a munição da pistola Coloquei na SMG Ainda não consigo resgatar E sem a munição Que eu tenho de ar aqui, né, trovo? Aqui também tem outra caixa Eu quero um cutela, galera Ou o patrão Pra mim não precisa De usar o meu da missão É a missão não, né? Do patrocínio Eu já peguei minhas coisas Que eu resgatei aqui, galera E agora vamos lá fazer a nossa base Eu acho que eu vou fazer ali mesmo Aqui em frente à build, galera Só que lá no fundo, né? Onde tem aquelas casinhas Olha o putzinho aqui, ó Oi, escravo, patrocínio Tome Ixi, errei Ave Maria Opa, facão Boa Eu não vou precisar usar o meu mais Ó, galera Tem alguém farmando aqui, ó Eu lembro que tinha os galões Tinha combustível ali, galera Eu até ia pegar ele agora, ó Tem alguém farmando aqui perto No meu report Ó, tem 3 caras no report, ó Meu Deus, ó Tem um cheio de número ali Deve ser rápido Acelera, bem Acelera Ó lá, galera Só foi falar Olha os caras aqui atrás de mim já, ó Esse cara aí tá com roupa de ferro, galera Eu tenho 11 balas só Morre, morre, morre Meu Deus do céu Acabou a munição, tropa Morre, patina Nossa Ah, não, mas aí ele é porque bugou, né? É, doido Esse cara vai acabar me matando, tropa Último tiro Se não acertar, tchau Então, né? Então, minha vontade de matar o cara É o que eu tenho que reviver, né? Eu fico arriscando Eu vou vazar daqui Tem umas comidas que eu ganhei também Do patrocínio, ó Se eu uso a comida rapidinho correndo Recupero um pouco de vida E acelera, né, bem Eu vou lá pra 3 de zona, tropa Aí, galera Eu corri aqui pra 3 de zona E o cara continua atrás de mim, ó É, o patinócio Agora eu já loguei na minha outra conta Na minha outra conta também, galera Eu comprei o patrocínio, tá? O farm automático lá Daí ela fica farmando automático, galera Nesses casos, assim, ó Eu sempre faço daqui, galera Deixa eu dropar um facãozinho pro cara aqui Facão não, é um machado de pedra, né? Pra fazer um pouquinho com ele Devo fazer ele ficar aqui um pouquinho Prendendo ele aqui, galera Enquanto isso, minha outra conta Fica no farm automático E aí eu fico prendendo o cara aqui, né? Ele é menos um pra poder avançar no servidor, né? Ele fica aqui perdendo tempo E eu fico na minha outra conta farmando bem de boa É, pra não falar que eu não deixei nada Eu vou deixar até uma fogueirinha aqui Só pra, ó lá, ó Só pra não dizer que eu não ajudei, né? Também, Pratinovski Uma fogueirinha, um machado E um bastãozinho pra você farmar a rua Acelera, Ben Pega o loot aqui, Pratinovski Ah, não vai pegar esse dano também Bom, enquanto ele fica aqui, galera Eu vou farmar também com essa amadeira Com essa conta Enquanto a outra fica lá no farm automático, né, Ben? É, tropa O cara saiu já do reporte Não sei se ficou off Ele tá aqui perto, mas ele ficou off, tropa E aí logo depois saiu do reporte Já voltei pra base Já tem o Jarvanzinho Já vim farmando também mais um pouco Já tem o Jarvanzinho Que eu fiz com a outra conta aqui, né, galera? Como eu falei pra você Ela tava farmando sozinha Vou colocar com a senha Ih, meu Deus Já não lembro mais a senha que eu coloquei, tropa E a outra conta agora ficou off Deixa eu logar nela aqui rapidinho Mudar a senha Vai, vai, vai Muda logo, rápido, rápido, rápido Pronto, beleza Falta colocar a senha ainda, ó Beleza Mas só de fora lá que eu coloquei errado Não lembrei Ou na hora de colocar ali também Eu devo ter colocado mudado, né, tropa? Alguma senha parecida Ela já tá com 600 pés Já vou intermediar a bancada E é isso aí, galera Já vou colocar a nossa basezinha aqui agora, né, galera? Fiz a missãozinha ali pra pegar A bancada, né? Vou colocar a base solo aqui no chão, galera Que é aquela base que eu falo pra vocês Que tem aí no blueprint, tá, tropa? Qualquer um pode pegar essa base aqui, tá? Lembrando, galera Você tem que salvar ela desse jeito, tá? Se você salvar ela com as paredes Ou com ela um pouco mais do que isso aqui Você não vai conseguir colocar ela no chão, tá? Ela vai ficar vermelha Eu vou cuidar pra ver se não tem nenhuma pedra aqui perto, galera Eu tenho que colocar a base, né? Mas depois na hora de colocar o muro Aí não vai dar pra construir Fazer a missãozinha de ar aqui também Beleza, agora vou colocar o gabinél Se ele depois colocar a luz no gabinél Ih, merda Beleza Tive que quebrar o outro gabinélite lá, galera Espero que tenha pegando aqui lá, né? Se não, alguém chega ali Coloca o gabinélite e pega o meu loot que tá lá Eu vou tentar teletransportar o loot pra cá ainda Vou construir a base aqui primeiro Vou colocar alguma senha aqui O que eu consigo lembrar, galera Porque geralmente Quando eu jogo nas duas contas assim Toda hora tem que ficar mudando a senha Eu coloco alguma Aí eu saio com a outra conta Depois eu vou tentar entrar de novo Não lembro mais a senha Aqui duas portas duplas Aqui parede dupla Esse aqui é o máximo, galera Pode até tomar raid na base dessa aqui, ó Que nem aqui é servidor fúria Aqui provavelmente eu vou tomar raid, né, galera? É bem provável O problema, galera Não é você tomar raid Agora, hoje em dia Eu não uso mais base maior do que essa aqui, galera Por quê? Pode ser em qualquer tipo de servidor, galera Eu não uso base maior do que essa Por quê, prova? Porque se você faz uma base grande Você demora ali Eu dei dois dias farmando Principalmente quando eu que jogo solo Você demora dois, três dias farmando É só pra ocupar a base Aí vem um hack lá em 30 segundos Raida o gabinélite da sua base E pra sua base, pronto Você gastou dois dias da sua vida Agora uma base dessa aqui Depois que você vai pela full titã, troca Dificilmente você vai achar alguém que vai raidar E se o cara raidar O cara vai tomar muito prejuízo, troca Ele nunca mais vai se arrepender tanto na vida dele Que ele nunca mais vai querer jogar Se eu upo a full titã E fica a qualquer lugar que você for raidar, galera É duas paredes de titã Então o cara vai gastar aí Pra quem sabe aquelas bombas de titã, né, galera? É difícil de achar Mas só que quando você acha também, galera É um sacrifício pra você fabricar, né? Porque você gasta muito loot pra fabricar Principalmente o explosivo, né, galera? Se eu não me engano é 25 cada uma E aqui você vai gastar Se eu não me engano é 14, né? Pra explodir uma parede de titã Imagina então, galera Se eu fazer 14 vezes 25 Na verdade 28, né? Que são duas paredes Então o cara vai gastar muito loot, galera Ele pode até ter coragem de raidar Mas se ele raidar vai tomar muito prejuízo, né? A minha base principalmente É qualquer um que raidar, galera Qualquer base que eu fizer Qualquer um que for raidar Pode ser jeito que vai tomar prejuízo Porque eu não deixo loot na base, galera Agora além de eu não deixar loot na base Olha o que eu faço Além de eu fazer base pequena Quer dizer Além de eu fazer base pequena, galera Eu ainda fico dropando loot pros outros, tá? Eu sempre fico Acho alguém É, 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 sem Pode me tomar Uma cara é um outro Uma outra 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 é uma desgramada Uma outra é uma 16 O que é que você vai assistir, galera? Foi um prazer Olha pra erra Ah, um já foi Deixa o outro Que eu gosto com 17 Vai, vai Boca a arma Ah, bocou, galera Se eu usasse reviver Dá pra matar Mas não vou usar, não, galera Eu tenho só que curar as coisas Um pouquinho a coisa da mochila Nossa, seu local é atório Aqui já vou procurar base pra raidar É, galera Seu local é atório Eu já morri pra desgrama De um hack aqui De bar da terra E o povo já tinha falado dele Ali na rodada de guerra Eu já tinha denunciado ele Agora eu aproveitar Vou denunciar de novo Então vou aproveitar também Já denunciar E mostrar o ID pra vocês aqui, tá, galera? Então na hora que vocês entrarem no jogo aí Bem, já acelera E já dá Aquele famoso denunciar Vai tomar o famoso banho, né? Não espera você morrer pro hack Pra denunciar não, pessoal Acho que eu já denunciei, tá? Aqui eu tô denunciando de novo Só pra mostrar o ID pra vocês Aqui, você entra aqui Denuncia rapidinho, galera Isso demora 30 segundos, ó Acho que nem isso eu não gastei Opa, a partir de lá Toma 37 Toma 37 Bom, galera, então é isso O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Continua amanhã Se inscreve no canal Valeu e foi! Deixa o like pra atinhar Se já sabe, né? Se não, deixa o like Vai morar na praia, bem Se não, deixa o like O hacker faz visita na base Tchau, tchau!